Fala aí, Pum Bonito, aqui é o Malandro202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, mais uma gameplay, com certeza mais do que é época, e dessa vez estamos aqui com o GartQ, senhoras e senhores, e a minha palavra foi visitar, visitar, eu que comecei desenhando aqui, então os bonitos estão começando, entrando, meu Deus do céu, eu tô tentando fazer uma casa, tá? É a casa que eu tô tentando fazer aqui. Galera, se você não acompanha o canal, você provavelmente deve saber que eu sou a rainha, deusa maravilhosa do GartQ, mano muito do GartQ, cara. Vou deixar aqui embaixo na descrição vários vídeos de GartQ pra você assistir, certo? Vai ter aqui embaixo na descrição e aqui em cima no cardzinho também. Calma aí, gente, como é que eu posso, como é que eu vou fazer visitar, eu vou pular, eu vou pular, é muito difícil, deixa eu pular a sua vez, sim, muito difícil, vou colocar aqui, muito difícil. Era visitar, não dá. Como é que eu ia fazer visitar e ainda começar um vídeo? É muita coisa pra fazer, senhoras, muita coisa pra fazer. Ah, galera, é muito importante eu avisar vocês que, tipo, tem muita gente que fica me perguntando, Malena, joguei GartQ com você hoje, era você? Eu só jogo GartQ gravando, não jogo GartQ em outra ocasião, e o meu nick é Mazaro202, é esse. Opa lá, vou começar, vou começar. Dica, começa com B e tem cinco letras, blusa. O louco! Malena, Malena, Malena como? Malena sendo linda, sendo maravilhosa, mostrando... O louco, cara, pintou errado ali, hein? Pintou errado ali, preencheu o bagulho todo. Uma coisa que eu acho muito genial do GartQ é que tá ali, dica, cinco letras e começa com B. Aí os brother tá, camisa vermelha, varal, camiseta vermelha. Ô, gente, aí fica difícil de defender. Mudei a cor do fundo, mudei. Porque aquele azul tava doendo um pouquinho o meu olho, então peguei uma cor mais escurinha. Vamos lá, é uma... É... Arvore... É... Pessoa... É... Cabelo... Vovó... Ah... Amigos... Opa, 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 amigos, está próximo! Amigo! Ah, moleque! Sou Zica do baile! Zica... Ah, muito boa! Banda muito! Malena! Olha essa pessoa! Essa pessoa pedindo like no vídeo. Eu acho que isso é um... É um dedão? Será que isso é um dedão? Eu não tô entendendo se isso é um dedão ou não. Eu não sei. Gente, por que ele desenhou o dedão e todo mundo acertou quando ele desenhou o dedão? Tô confusa. Muito bem, isso é uma lousa. Quer ver que é uma lousa? Não é uma lousa, é um quadro negro! É uma janela, é uma porta! Tá, opa, dica! Meu Deus! Que isso? Começa com C! Cartão de... Ca... É cart... Cartão de visita? Será que é cartão de visita? Não é? Que que é isso, Brasil? Ca... Ca... Caixa... De... Papelão! Caixa de papelão? Porra, mano! Demorei, mas foi! Que merda! Eu tô em... Em quarto! Porcaria! Só porque eu comecei o vídeo fazendo mó propaganda para a minha pessoa. Não, galera! Eu não admito estar em quarta! A gente vai virar esse jogo virado! Vão virar! Ok, ok! Isso é uma... É uma mesa! Não é uma mesa! É uma lousa! Isso é uma... Uma... Uma bandeira! É uma... A chegada! A chegada! A chegada de uma corrida não é uma chegada! O que é isso? É um portão! Gente, a pessoa tem um defeitozinho na mão! Matheus, tu tem um defeitozinho na mão! É um cachorro! É um cachorro! É um boi! É um animal isso aí! É uma vaca! É um cavalo! É um porco! É... Gente, que animal é esse? É uma rena! Fêmea! Macho! É... Teta! Teta de vaca? Não sei! O que é isso? Ah! O... O... Ordenhar! Ordenhar! Fazendeiro! Gente! Que merda é essa? Fazenda! Ai! Não! Por que as pessoas estão acertando? É... É... Eu não sei! Rodeio! Não é rodeio! É... Fazenda! Vaqueiro! Eu fiz tudo! Menos vaqueiro! Porcaria! Caí pra quinto, viado! Tô indo muito mal! Eu não vou ganhar isso! Eu não vou ganhar isso! Isso... Isso é... Isso é... Couve! Alface! Algace! A pessoa escreve muito bem! É... Sorvete! Raspadinha! Brócolis! E a primeira coisa que eu pensei... Eu pensei era brócolis! Eu não tô brincando! A primeira coisa que eu pensei era brócolis! Aí eu falei, não! É óbvio demais pra ser um brócolis! Vacilei na missão! Vacilei! Subimos para quarto, senhoras e senhores! Nada está perdido, se você acreditar! Muito bem! Isso é o quê? Isso é o quê? É o sol! É... Ovo! Gema! É... O que mais que é amarelo e redondo assim, gente? O que é amarelo e redondo? Ah... Tambor! Isso parece um tambor! Ah! Escreve direito! Se for um tambor eu vou ficar puta! Anel! Porcaria! Menina lerda, Malena! Lerda! Mas estamos em terceiro! Zion não acerta! Zion... Ah! Oh, louco! Obra de arte! Todos acertaram! Será que não é porque a palavra era fácil? Vamos lá! Focada! Foca, Malena! Foca! Vamos que vamos! O que é isso? É uma... Eu acho que é uma xícara! Não é uma xícara! É uma lousa! É um... Eu estou com lousa na cabeça, né? Papel... É... Bandeira... Ah... Opa! Olha a dica! Televisão! Televisão! Não! O que é isso? Travesseiro! Porcaria! Porcaria! Eu não estou conseguindo pontuar do jeito que eu queria! Zion não acerta! Zion não acerta! Pelo amor de Deus! Até tirei o óculos de tão nervoso que eu estou! Gente, falta só ele! Falta só ele! Acaba tempo! Acaba! Nunca te pedi nada, pelo amor de Deus! Porque aí fica mais fácil de eu passar ele depois! Eu já... Por favor! Olha que eu não desenhei ainda, hein? Desenhar vai ser onde eu vou me redimir! Olha o tempo! Eu não acredito que ele deixou pra acertar no último segundinho! Porcaria! Pele... Pessoa... É... Abraço... Correr... Dica! Cinco letras! É... Fugir! Fugir! Fugir não! Não é fugir! Falar! Fight! Forte! 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 Não é forte! Forte! Fraco! 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 É porcaria! Ele fez o forte e o fraco! Eu só fui entender que era o fraco depois! Tô em terceiro! Zion não acerta! E nem Monalana! Monalana aí que é K-popper que dá pra ver porque tem coreano no avatar e é K-popper, gente! Pelo amor de Deus! Olha as pessoas! Falha! Frango! A! A! Falar! F! F! Facar! Isso! Não acerta! Não acerta! Monalana! Não acerta! Monalana! Não acerta! Facada! Yes! Porcaria! Sou a próxima a desenhar! Brasil é agora! Redenção! Redenção! Vamos! Aproveite para dar uma esticada! Ai, ok! Bomba! Ah, isso aqui vai ser fácil, rapaz! Esse aqui vai todo mundo acertar, mano! Vem! Ó, aqui, ó! Presta atenção! Presta atenção na garota! Presta atenção na garota! A gente faz aqui o bagulho aqui, tá vendo? Aí a gente... Aí eu vou fazer um pavio, ó! Aqui, ó! Olha só, moleque! Aí a gente faz o quê? A gente faz os negócios aqui! Boa! Vai, Monalana! Ganha vários pontos! Pelo amor de Deus, acerta aí! Primeiro lugar! Oso, oso, oso! Que virada é mais gostoso! Hum, 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 hum! É, cacete! Nossa! Que bomba perfeita desenhada, senhoras e senhores! Você nunca viu uma bomba tão bem desenhada na sua vida! Tô em primeiro! Boa, caramba! Vamos lá! É mesa! É poste! Braço! Tô tentando ver o que que é isso! É placa, 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 placa! Placa! Isso não é placa? O que que é isso? Cadeira! Cadeira! Bar! Balcão! Ahn... Caixa de correio! Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Caixa de correio! Caixa de correio! Ah, meu Deus! Monalana! Monalana é a sua vez! Pulou a vez, Monalana! Ah, querida! Bom mesmo! Vamos lá! Dica! Seis letras começam com F e terminam com A! Facada! Fá! Fá! Ah, o que que é isso? Fá! Fê! Fechada! Fechada não! É... Fachada! É... Que que é isso? Ahn... É uma cama? Fá! É uma cama com catapora azul? Fale! Cida! É uma pessoa morta na cama com catapora azul? Uma catapora muito rara? Não entendo! O que que é isso? É... É aquilo ali? Mas tem em cima da cama? Ahn... Fecha... Fechadura tem mais de seis letras, gente! Pelo amor de Deus! Fechada! Não, não, não! Não digita! Não digita! Não escreve! Ah, não pode escrever! Não, 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 não! Como é que eu denuncio aqui? Ah, qual foi? A palavra era fronha, tá? Só pra saber! É mouse! Mouse! Rápido! Boa, Malena! Bem rápida, menina! É o mouse! Mantendo a liderança em primeiro lugar! É claro, porque pra manter a liderança você tem que estar em primeiro lugar, não é mesmo? Cinco pontos! É só eu acertar a próxima! Brasil! É só eu acertar a próxima que eu ganho isso aqui! Meu Deus do céu! É só acertar a próxima! Gente do céu! Eu tenho que acertar a próxima antes de todo mundo! É só isso que eu tenho que fazer! Senhoras e senhores, agora é o momento! Senhoras e senhores, agora é o momento! É eu ou o Robin Schnappbach? Estou ganhando... Pele! Bola! É... Carro! Ah, sei, sei, sei... É... Gá... Tem... Galo... Galinha! Galinha! É o que que é isso? É... Eu preciso acertar! Eu não sei que... Porra, que... É... É um bebê! Isso é um bebê! Gêmeos! Não! Gêmeos! Paguei! Eu não! Ganhei ou não? Eu acho que eu ganhei! Eu não sei se eu ganhei ou não! Estou tensa! Estou tensa! Como é que eu não escrevi isso aqui? Antes, eu estou tensíssima, muito tensa! Eu não sei! Eu não sei! Quem será que ganhou, mano? Galera, agora é o momento! Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Esqueci que eu tenho que finalizar o vídeo! Se você quer mais Gartic, deixa o like que é muito importante! Se você não é inscrito no canal, clica aqui pra se inscrever! Tem mais vídeos de Gartic aqui e ali tem outro vídeo que eu acho que você vai gostar! Muito obrigada por assistir! Beijo da loira! Eu fui! Beijo da loira!